Olá! Se você não nos conhece, eu sou o Gabriel. E eu sou a Vanessa. Somos o casal de programadores e os responsáveis por simplificar o mundo da programação aqui no Código Fonte TV. Nesses anos todos que estamos aqui no YouTube, podemos dizer que milhares de pessoas nos perguntam sobre como se tornar um desenvolvedor de softwares e como aproveitar melhor as oportunidades do mercado. Nós sabemos que nossa área é gigante e muitos se perdem durante o processo. Mas nesse vídeo, vamos te apresentar uma oportunidade que vai colocar sua carreira no caminho certo. Você está pronto? Encontrar o caminho certo a seguir na área de tecnologia não é tão simples para quem nunca teve contato com essa nossa área. São muitas vertentes, seja pela diversidade de atuação como pelas mais variadas formas de se tornar um profissional. Em nossa profissão, não existe um único caminho. Faculdade, formações, cursos, estudar de forma autodidata, todos esses te habilitam de certa forma a entrar no mercado. Aliando conhecimento técnico e soft skills, já é possível concorrer a essas milhares de vagas abertas que costumamos ver por aí. É verdade, as vagas crescem a cada ano. Todas as pesquisas apontam um déficit de milhares de profissionais. Vemos no Brasil empresas disputando os programadores mais qualificados, que conseguem até escolher para onde trabalhar. E isso é no mundo todo. Países como o Canadá e Portugal, inclusive, já têm programas específicos de visto para profissionais de tecnologia. Unindo esse crescimento de oportunidades e a crise em outros setores, também vemos um número cada vez maior de profissionais migrando suas carreiras para áreas de tecnologia. Nós estamos aqui para ajudar todos vocês, quem está começando na carreira, quem já tem alguma experiência e quer se especializar e quem está migrando para a tecnologia. Por isso, fechamos uma parceria com o Santander para te mostrar uma oportunidade incrível. O Santander todos nós já conhecemos, mas talvez você não conheça o Santander Universidades, uma iniciativa que já distribuiu milhares de bolsas de estudo para ajudar profissionais de tecnologia que querem se destacar no mercado. Também queremos te apresentar o programa Santander Coders, que é justamente a oportunidade que faltava para alavancar sua carreira. O Santander Coders está oferecendo 15 mil bolsas de estudo. Você não viu errado, não, viu? São 15 mil bolsas de estudo para os cursos de Web Full Stack e Ciência de Dados. Duas áreas com uma demanda enorme no mercado, mas só para quem é qualificado. O propósito do programa é transformar pessoas em especialistas de programação para se destacarem no mercado de trabalho. O Santander Coders conta com a parceria da Let's Code, uma instituição de ensino reconhecida pela sua qualidade. Não é preciso ter conhecimento em programação para participar. Pode estar em qualquer lugar do Brasil, o que é bem legal, né? Já que todo o curso é online. Só que é preciso ter ao menos 18 anos no momento da inscrição. E é claro, precisa se inscrever. Para isso, basta acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. Depois de preencher o formulário, fique atento às informações. As inscrições estão abertas somente até o dia 14 de junho. Serão 15 mil bolsas de estudo para um curso online introdutório e 240 bolsas para o curso avançado. Se tiver dúvidas, os detalhes do processo de seleção estão no mesmo link da inscrição. Nós já tivemos o prazer de apresentar outras oportunidades parecidas aqui no canal e ficamos muito felizes em ver como elas podem ser um divisor de águas na vida das pessoas. Depois de participar, que tal você voltar aqui no vídeo e nos dizer se realmente não valeu a pena? Se você conhece alguém que está querendo se tornar um profissional de tecnologia, a melhor dica é compartilhar esse vídeo. Nós vamos ficando por aqui e até uma próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.